É fácil trabalhar com a aplicação, tendo em conta que podemos ter acesso à informação onde quer que estejamos, certo? E nós, enquanto estudantes, podemos estar em vários sítios e escusamos de estar stressados, digamos assim, ao receber as notas, quando estamos à espera de alguma informação de algum professor. Achei que era uma ótima ideia e que já era bastante necessário na nossa universidade avançarmos para a aplicação. Não demorou muito tempo abaixar a aplicação, até porque não é uma aplicação que necessite grande suporte no telemóvel. Em primeiro lugar, é não ter de andar sempre com o computador atrás. Não é porque o telemóvel é uma coisa que as pessoas simplesmente não se esquecem de pôr na carteira ou no bolso, é uma coisa que elas utilizam no dia a dia. E quanto mais a informação estiver acessível àquilo que nós utilizamos no nosso dia a dia, acaba por ser sempre útil, como é óbvio.